Grazi Costa Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora que apaga a nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou estar lá quando a saudade afeta Quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclamar Vai deter, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora que apaga a nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou estar lá quando a saudade afeta Quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclamar Vai deter, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Que me tinha pra sempre Mas não, eu vou estar lá Quando a saudade afeta Quando a mente se lembra Quando a boca falar e o coração reclamar Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Não tá direito Me desculpe, mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama Com alguém que não divide paixão Grazi Costa Só não vale chorar aí É difícil a gente escolher Entre ser feliz ou então sofrer Coitado do meu coração Que só ode sim Quando deve dizer não Você é assim tão desigual Que chega quase até ser rival Mas mesmo assim você me tem Não me convém Não dá pra dizer não É que eu nunca gostei Do seu jeito de agir Nem de se expressar Nem de pensar Ou até seu modo de fechar O meu mundo é assim Se quiser é ponto e fim Tem que te aceitar E te adorar Fingir, mentir pro coração Mas cuidado um dia A vida diz que não Não tá direito Não tá direito Me desculpe, mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama Com alguém que não divide paixão Baixo teu ego Entenda apenas que só eu me entrego E que é possível amar E que é possível amar sem sentido Sem culpa, sem medo Acordar bem mais cedo Só pra fazer amor É que eu nunca gostei Do teu jeito de agir Nem de se expressar Nem de pensar Nem de pensar Fingir, mentir, mentir pro coração Mas cuidado um dia A vida diz que não Não tá direito Me desculpe, mas eu não sou do seu jeito Eu prefiro conviver com a solidão Do que ter que ir pra cama Com alguém que não divide paixão Baixo teu ego Entenda apenas que só eu me entrego E que é possível amar sem sentido Sem culpa, sem medo Acordar bem mais cedo Só pra fazer amor Grazi Costa Só não vale chorar, hein? Você apareceu e me completou Pegou na minha mão e me chamou de amor Pra ter meu sorriso Pra ter meu sorriso de tudo fazia Eu era feliz contigo e não sabia Me toquei que perdi um verdadeiro amor Tenho que conviver agora com essa dor É como diz o ditado que você falou É perdendo o que se aprende a dar valor Agora eu sei que dorme nos braços de outra Eu sei que agora é dono de outra boca Boca essa aqui era pra ser minha Mas minha indecisão te afastou da minha vida Eu só desejo que você seja feliz Que ela possa fazer contigo o que eu não fiz E que possa te dar o que eu nunca te dei Mas com todo investe zoom juro que eu te amei Vem com grazi Costa Me toquei que perdi um verdadeiro amor Tenho que conviver agora com essa dor É como diz o ditado que você falou É perdendo o que se aprende a dar valor Agora eu sei que dorme nos braços de outra Eu sei que agora é dono de outra boca Boca essa aqui era pra ser minha Mas minha indecisão te afastou da minha vida Eu só desejo que você seja feliz Que ela possa fazer contigo o que eu não fiz E que possa te dar o que eu nunca te dei Mas com toda indecisão juro que eu te amei Agora eu sei que dorme nos braços de outra Eu sei que agora é dono de outra boca Boca essa aqui era pra ser minha Mas minha indecisão te afastou da minha vida Eu só desejo que você seja feliz Que ela possa fazer contigo o que eu não fiz E que possa te dar o que eu nunca te dei Mas com toda indecisão juro que eu te amei Grazi Costa Só não vai chorar aí Fecha os olhos Tiro a roupa Solta a boca Tenho o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Tendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Surreal E bom demais Tendo aqui toda vez 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 Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Suamusica.com.br Grazi Costa Só não vale chorar, hein? Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Sério, medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Vem com Grazi Costa Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Coração vai cicatrizar 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 Grazi Costa Só não vai chorar, hein? A Anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em qual sonho você está? Anjo, talvez meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijos de mel, por que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei, ao mundo inteiro gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Estou te perdendo Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Vem com Grazi Costa Ramon Pits Beijos de mel, por que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo Se não podia mais ficar aqui comigo Faça um sinal Faça um sinal Faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Suamusica.com.br Grazi Costa Só não vai chorar aí Todo sábado Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam Pra algum lugar E outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até já encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Qualquer coisa que me arranque a solidão Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até já encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Grazi Costa Só não vai chorar aí Ontem a noite Respirava sem me conhecer Hoje eu busco em teus beijos Mensagens que você mandava pra mim Quanta vida tem Quanta vida tem Minha vida com você Dias pra lembrar Noites pra não se esquecer São tantos momentos E tão poucos pra se ter Quanto a vida tem Minha história com você Vem com Grazi Costa Ramon no Beat Diga como, de que jeito Desde quando você me compreendia Até me conhecer Que sabores, que amores E que dores, que perfumes Respiravas sem me conhecer Hoje eu busco em teus beijos Mensagens que você mandava pra mim Quanta vida tem Minha vida com você Dias pra lembrar Noites pra não se esquecer São tantos momentos E tão poucos pra se ter Quanto a vida tem Minha história com você Suamusica.com.br Grazi Costa Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda fada Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Dessas emoções ciganas Dessas emoções ciganas Do prazer Uma demais Ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia E as flores que ela viu Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado nos lençóis E no colchão Vem amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você Perde perdão Vem com Grazi Costa Ramon Mourinho Alisson CDS Potenciales Depois que ela foi embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer Dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou a paz Pega o telefone Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia E as flores que ela viu Desconhecem as tuas mãos Que o cão Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhado Entranhado nos lençóis E no colchão Vem amigo Corre com certeza Haverá delicadeza Se você ter de perdão Suamusica.com.br Grazi Costa Grazi Costa Só não vale chorar aí Meus olhos te verão tristes Olhando pro infinito Tentando ouvir o som Do próprio grito E o louco que ainda me resta Só quis te levar pra festa Você me amou De um jeito tão aflito E eu queria poder te dizer Sem palavras Eu queria poder te cantar Sem canções Eu queria viver Morrendo em sua terra Seu sangue correndo Em minha vez Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passa Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo certeza Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou lamento Sou lamento No canto da sireia Esperando o naufrágio Todas embarcações Todas embarcações Eu queria viver Eu queria viver Morrendo em sua terra Eu queria viver Seu sangue correndo Em minha vez Seu cheiro morando Em meus pulmões Cada dia que passa Cada dia que passa Sem sua presença Sou um presidiário Cumprindo certeza Sou um velho diário Perdido na areia Esperando que você me leia Sou pista vazia Esperando aviões Sou lamento Sou lamento No canto da sireia Esperando o naufrágio Das embarcações Oh Grazi Costa Grazi Costa Só não vale chorar aí Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te ver Sai sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Tropeça Quase para Me encaixa no teu cheiro E ali me deixa inteiro Eu amei te ver 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 Ali são CDs Potências Vem com Grazi Costa Ramona Beats O coração dispara Tropeça quase para Me laço no teu beijo Abraça o teu desejo Abraça o teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca o teu segredo Da boca sai não para É o coração que fala O laço é cedo O laço é cedeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque Eu amei te ver 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 Suamusica.com.br Eu amei te ver Eu amei te ver Só não vale chorar Só não vale chorar, hein? Faço da noite Criança da estrela Esperança abajua Cubro de plumas meu peito Que é como leito pra te repousar Busco flores Busco flores definido Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Num beijo Delírio Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta Pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e campos Riachos e rios Regados e verão Fazer esse peito meu Pra desbotar a saudade Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apago seu nome na areia 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 Sem deixar sinal Vem com graça e costa Vem com graça e costa Alisson cds Vem com graça e costa Vem com graça e costa Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matos e campos Riachos e rios Regados e verão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Apago seu nome na areia Sem deixar sinal Sem deixar sinal Sem deixar sinal Mar comum Obrigado.